Rapaziada, se liga só nesse modo novo do EFC 25, que eu curti demais, hein? O modo Rush me lembrou muito o FIFA Street, né? É 5 contra 5 e tem algumas restrições, né? Agora, na temporada de agora, a restrição é... O jogador que você pode usar é no máximo 79 e inegociável. E olha só que interessante, que cada um controla um jogador. Se liga só ali, vamos jogar um jogo junto aqui pra ver como que é? Eu vou explicando mais ou menos como que funciona, hein? É tipo um Pro Clubs, mas esse modo aqui é dentro do Ultimate Team, velho. Isso que eu achei interessante, a gente consegue recompensas nele conforme você vai jogando, vai conseguindo as vitórias. Ó, se liga só. Os caras aqui, os jogadores que eu tenho 179, o melhor é esse Lee Kang In, né? O melhor que eu tenho é esse Lee Kang In. Então, vamos selecionar ele. A gente seleciona ele ali, ó. Conforme a gente vai cumprindo os requisitos ali do ladinho, a gente vai ganhando mais XP pra ganhar mais, pra ganhar mais itens ali no modo do Ultimate Team, né? Ó, tem ali raridade, Team of the Week, que é difícil ter um Team of the Week 79, né? Uma liga feminina, liga da Bundesliga, um de Marrocos e um país da Inglaterra. Rapaziada, como meus jogadores nenhum cumprem esses requisitos, eu não vou nem procurar, porque dependendo do jogador que você colocar ali, você não consegue nem jogar direito, né, rapaziada? Porque mínimo 79 ali, você tem que pegar um jogador aceitável pra jogar essa partida, né? Beleza, adversário encontrado. E outros três jogadores fazem parte da minha equipe aí. Sem ser o goleiro. O goleiro não conta, né? O goleiro a gente controla. Normalmente, um dos jogadores ali tem o controle do goleiro, geralmente. Geralmente é o capitão, né? E consegue controlar o goleiro ali no triângulo. Beleza, ó. Bora lá, 5 contra 5. Um dos melhores jogadores que eu vi contra aqui desse 79 foi o Gravenbert, mano. Crack demais. Beleza, o cara saiu na cara do gol. Estou pra fora. Agora que bora, rapaziada. O foda, né, que você tá à mercê dos outros... Os outros três jogadores, né? Isso é bom também, é que... Você acaba passando umas raivas. Mas... Com os amigos deve ser muito louco jogar isso aqui. Putz, o cara perdeu a bola. Tomamos o gol. 1x0. Esse modo aqui eu achei bem interessante, rapaziada. Tá vendo essa linha? Essa linha aí é a linha de impedimento. Vocês vão entender, rapaziada. Antes dessa linha, não é impedimento, entendeu? Ó, já levamos 2x0. Isso que é foda de jogar com outros jogadores, né? Que acaba que os... Às vezes o time fica meio desbalanceado, né, rapaziada? Eu não consegui fazer muita coisa. Foi mais erros dos meus companheiros ali. Vamos tentar ir pra linha de fundo. Beleza, o cara perdeu a bola. Levamos 3x0, rapaziada. Meus companheiros são horríveis, cara. Horríveis, velho. Todos os gols foram erros de passe deles, né, rapaziada. Não consegui fazer muita coisa. Eu posso sugerir ali que ele... Que ele passe pra mim, ou que ele defenda, ou que ele chute. Dependendo do comando que eu dê. É... Aparece a mensagem em cima do meu jogador ali. Eu achei bem interessante, ó. Passe. Agora que eu vi, ó, um dos jogadores desconectou. E a CPU assumiu o jogador. Então, um dos... A gente tá jogando com um a menos, né? Pra não jogar com a menos, a CPU assumiu, né? Primeira vez que acontece isso comigo. Eu joguei uns seis jogos desse... Desse rush, né? É a primeira vez que acontece isso comigo, velho. 3x0, hein, por enquanto. Tamo levando um vareio, velho. 4x0. 4x0 tamo levando. Mesmo assim, eu gostei demais desse modo aqui, rapaziada. Fazer uma partida completinha. Pelo que eu vi, são cinco minutos corridos mesmo. Cinco minutos corridos e acabou. Essa partida tá meio desbalanceada, mas vamos que vamos. Opa, goleirão. Opa, goleirão. Opa, goleirão. Opa, goleirão. Opa, goleirão. Já estão atrás, eles tentam controlar o jogo nesse momento, mas eles conseguem passar para extender o lead. Opa, goleirão. Opa, goleirão. Os comandos são praticamente os mesmos, aí eu levei 4x0. Os comandos são praticamente os mesmos, mas... Tem algumas diferencinhas ali na marcação, rapaziada. A marcação... E a movimentação do jogador. Não sei se é pelo viral, é um pouquinho mais lento do que o normal. Opa, caraca, tô jogando mal, hein, rapaziada. Deslama. Tá 5x0 também. Bora. Os caras estão amassando a gente, né, rapaziada. Uau, sobrou. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. E aí... E aí... E aí... Eu não tô conseguindo nem tocar na bola, rapaziada, você tem uma noção, velho, onde o balanceado tá, né, olha aí, tem um efeito negativo, né, que às vezes o time fica um pouquinho desbalanceado, mas eu acredito que esse modo aqui é fera demais, hein. Ai, mano, ó, meu time é muito ruim, cara, eu não aguento isso aqui, os caras só faz cagada, cara, e eu também não tô ajudando, não tô, não tô conseguindo desempenhar meu futebol, cara. 6x0, é uma coisa linda, aí, cara, que vergonha, hein, gente, no vídeo, fazer uma coisa dessa, cara. Nossa, Jesus amado, eu já tô pelo cacete também, né, Jesus amado. Eu já tô pelo caralho, desculpa o palavrão aí, mas tá bom se jogar esse jogo aqui, né. Já dei, já dei, já dei, já dei, já dei, já dei, beleza. Doquei a bola ali, vamos ver se a mina faz o gol de, de honra, né, 6x1. Fizemos um gol de honra, pelo menos. É um pouquinho, eu achei um pouquinho mais difícil de marcar, rapaziada. Mano, os caras só dá pra ser errado, mano, os caras só dá pra ser errado. 7x1, cara, meu Deus do céu, velho. Toca a bola, velho, toca a bola, irmão. Pô, dá uma raivinha, mano. Não é sempre que tá, que tem esse time horroroso, mano. Não é sempre, mano. Eu até desanimei desse jogo aqui. Normalmente vem uns times equilibrados, tá ligado? Mas quando vem, é triste, mano. Quando vem esse time horrível aqui, é triste, mano. Ó, ó, ó o cara jogando, mano. Ele tocou pra ninguém, cara. Eu não consigo fazer nada nesse jogo aqui, cara. E o outro time é muito melhor, tá ligado? Foi muito desbalanceado, velho. Normalmente dá jogo, tá ligado? Mas nesse jogo aqui, especificamente, tá horrível. Eu fiz o vídeo aí pra mostrar que o modo rush é da hora, mas no fim, foi uma bosta. Mas é legal, rapaziada. Pode jogar, pode confiar, que é top. Ó, essa linha de impedimento ali, ó. Você pode ficar atrás dela, que se você receber o passe, não é impedimento, tá? Se você ficar além dela, receber o passe e não tiver defensor na frente, aí vai ser impedimento, certo? Não consegui fazer muita coisa, né? Mas é isso, rapaziada. Vídeozinho aí pra vocês. Modo rush. Pode aproveitar que é legal, que ganha várias recompensas também no último esteem. É nóis. Modo rush. Modo rush. Modo rush. Modo rush.